Mãe da obediência Da graça e do amor Que os homens se encontrem No filho desta flor Seu nome é Maria Maria de Deus Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Como escolhidos Olhos voltados para o céu E por ele construir A nova vida Maria santa e fiel Ensina-nos a viver Como escolhidos Olhos voltados Para o céu E por ele construir A nova vida A nova vida Chegando com muita alegria O sexto dia Da nossa novena Da medalha milagrosa Quero acolher e abraçar você Que aceitou o convite Para rezarmos juntos Dizer também que é uma alegria Muito grande Fazer essa novena com você Estamos juntos Nas intenções uns dos outros E eu convido mesmo você A não economizar em pedir Porque essa é a novena Para pedir Nossa Senhora já disse Para cada um de nós Os raios apagados São as graças Que nós não pedimos Então Não economize no pedir Peça para você Peça por aquelas pessoas Que você sabe Que estão precisando De uma graça especial Nós estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor meu Jesus Cristo Deus e homem verdadeiro Criador e Redentor meu Por ser de vós Quem sois Sumamente bom E digno de ser amado Sobre todas as coisas E porque vos amo E estimo Pesa-me Senhor Por vos ter ofendido E pesa-me também Por ter perdido o céu E merecido o inferno Mas proponho firmemente Com o auxílio De vossa divina graça E pela poderosa intercessão De vossa Mãe Santíssima Emendar-me E nunca mais Vos tornar a ofender Espero alcançar o perdão Veja bem A medalha milagrosa Nos foi dada Pelo céu Contemplemos Contemplemos Maria Dos perigos E eu quero testemunhar Rapidinho pra você Que eu tive a graça De ganhar A medalha milagrosa Quando eu passei Por dois abortos espontâneos Na minha terceira gravidez Eu recebi Lá em Medigore No dia de Nossa Senhora das Graças Uma peregrina Me presenteou Com a medalha milagrosa E eu coloquei aquela medalha E não foi só um colocar Como um amuleto Eu senti revestida Da presença da Virgem Maria E aquela gravidez Foi uma bênção Nascendo assim A Maria Venâncio Que é uma rosa Que chegou no mês de Maria No mês de Maio No dia de Nossa Senhora Auxiliadora E depois veio Em outubro No mês do Rosário No dia de Nossa Senhora Do Rosário Outra rosa A Mariane Venâncio Eu senti o abraço De mãe Por isso eu quero dizer Para você Confie na intercessão Da Virgem Maria Se você não tem A medalha milagrosa Em sua casa Busque ter esta medalha Reze com ela Ande com ela Se tem alguém doente E enfermo Peça a intercessão Da Virgem Maria Através Da medalha milagrosa Nossa Senhora Está dizendo aqui Guardemos fervorosamente A Santa Medalha E como um escudo Ela nos protegerá Dos perigos Vamos confiar Vamos recorrer Ao coração materno de Maria E até digo mais Se você sentir tocado Dê de presente a alguém Eu sei que muitas pessoas Fazem isto Carregam um pouquinho De medalha na bolsa E vai presenteando As pessoas que encontram Pelo caminho Quem sabe É um ato concreto Para você Nesta novena Da medalha milagrosa Como quem agradece As graças recebidas Levando essa devoção Levando Nossa Senhora Para muitos corações Vamos rezar A oração final Santíssima Virgem Eu reconheço E confesso Vossa Santa Imaculada Conceição Pura e sem mancha Ó puríssima Virgem Maria Por vossa conceição Imaculada E gloriosa Prerrogativa De Mãe de Deus Alcançai-me De vosso amado Filho A humildade A caridade A obediência A castidade A santa pureza De coração De corpo E espírito A perseverança Na prática Do bem Uma santa vida Uma boa morte E a graça Hoje eu quero Rezar Com você Na sua intenção Nessa que você está entregando A Nossa Senhora Mas também eu quero trazer Todas as tentantes Tantas mulheres Que estão rezando Esta novena Pedindo este milagre Você que não consegue Engravidar Você que perdeu O seu bebê No seu ventre Você que desistiu De tentar Quero entregar A sua dor Quero entregar O seu coração Que a Mãe de Deus Ela pode Ela é a Mãe de Deus Ela é a filha amada Do Pai Ela é a esposa Do Espírito Santo Ela pode Que Nossa Senhora Conceda este milagre Esta graça Para você Hoje eu quero Rezar de forma Muito especial Pelos casais tentantes Que estão fazendo Esta novena Pedindo a Nossa Senhora O dom Da maternidade A gestação Assim seja Amém Nossa Senhora Da medalha milagrosa Rogai por nós Estivemos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Maria Santa E Fiel Ensina-nos a viver Como escolhidos Olhos voltados Para o céu E por ele Construir a nova vida A nova vida E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo